Bora lá, café da manhã, 6h20. E aí pessoal, tô indo trabalhar agora, tomei meu café da manhã já, bem completão. Café da manhã, queira ou não, é a refeição principal, né? A gente dorme horas e fica sem nutriente para o nosso corpo, né? O café da manhã já é a refeição principal para todos os nutrientes que faltam, né? Então, é sempre importante tomar um bom café da manhã antes de fazer qualquer coisa. É isso aí, bora lá. Tô chegando. Vamos aqui, vamos. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.